O nome maquiagem definitiva pode parecer atraente pela promessa da beleza permanente. A técnica realmente ajuda muita gente a poupar tempo na hora de se arrumar, além de ser usada por pessoas que perderam a sobrancelha, por exemplo, por algum problema de saúde ou sofreram de doenças como o mal de Parkinson. A questão é que esta atitude eficiente na correção de imperfeições pode acarretar problemas de saúde. Quem vai explicar mais é a médica dermatologista Carolina Baima. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação aqui no nosso quadro de saúde da TV Assembleia, tá bom? Agora, antes da entrevista, vamos chamar uma reportagem que alerta para os cuidados com a maquiagem, especialmente para não causar danos à saúde dos olhos. A vaidade faz parte de toda mulher, cada uma do seu jeito, com sua forma de vestir e ser. Para algumas, a maquiagem faz parte da sua rotina e não pode faltar ao sair de casa. Dá todo o up, a mulher melhora até o ego. E até mesmo uma base, um rímelzinho, um batom e um blanche rápido, uma coisa rápida, isso já melhora, dá todo o diferencial. Eu indico que toda mulher realmente usa a maquiagem. A delicadeza para maquiar pode mudar todo o resultado, tanto visual como na saúde dos olhos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftomologia, duas a cada dez mulheres que usam maquiagem podem apresentar problemas oculares pelo mau uso dos produtos. A primeira coisa é a vermelhidão, a irritação ocular, que a gente pode caracterizar como uma conjuntivite tóxica pelo uso inadvertido da maquiagem. Falando nas outras patologias, como o T-Sol, o que a gente sente? A gente sente uma dor localizada na região da pálpebra, seja inferior ou superior, um peso sobre a pálpebra, um calor, dor ao toque, que está na fase aguda da inflamação. A conjuntivite em geral, que é a conjuntivite tóxica, além da vermelhidão, pode sempre deixar o olho mais seco, a sensibilidade à luz, uma sensação de areia. Mas o que poucas sabem é que o acúmulo dos produtos pode causar problemas e infecções. E para evitar esses problemas, um dos cuidados necessários é remover adequadamente todos os produtos. Independente do tipo de marca, acredito sim, claro, que todos os produtos que a gente sabe, a procedência daquela indústria farmacêutica, a gente preza por usá-las, mas as maquiagens de base de água também são nocivas para nosso olho, para a região orbitária, região ocular. Por mais que seja a base de água, eu também tenho produtos químicos que podem induzir. Tem que ter esse cuidado, quem usa lápis todos os dias, para sempre higienizar a ponta do lápis, pode ser com a esponja ou fazer a ponta com a lapiseira, sempre manter o lápis fechado. Eu não recomendo quem usa lápis todos os dias usar o lápis dentro da linha d'água todos os dias. Quando você for comprar o produto, você tem que observar, se o lápis é macio, se é aquela madeira muito grossa, você vai ficar forçando o olho, chega o olho e fica vermelho. Se o olho fica vermelho, tem algum problema com a aplicação ou com o produto. Isso aí, portanto, você acompanhou aí na reportagem da Lalesca Setúbal. Agora vamos voltar aqui para a doutora Caroline Baima. Doutor Caroline, realmente a maquiagem deixa a mulher realmente muito mais bonita, muito mais elegante, mas são necessários alguns cuidados para a preservação da saúde. O que a senhora gostaria de acrescentar, então, diante do que foi exposto agora nessa reportagem, por favor? Então, realmente é fundamental, a maquiagem se integrou realmente na rotina da mulher. Mas, como o oftalmologista falou na reportagem, são necessários alguns cuidados, né? E principalmente quanto à remoção da maquiagem, né? A gente sempre orienta que a paciente não deve dormir com a maquiagem, né? Ele falou bem que tem que retirar dos olhos, tem que retirar também de toda a pele, né? Porque essa maquiagem, se você dorme com ela, ela vai obstruir os poros, pode desenvolver espinhas, né? Por conta disso, então a gente sempre orienta a remoção. E quando a gente fala de maquiagem definitiva, né? Como você comentou no começo, aí que os cuidados devem ser maiores. Porque a maquiagem definitiva, primeiro a pessoa deve estar muito certa do que ela quer fazer, né? Porque a maquiagem, ela vai ficar ali durante dois, três anos, até cinco anos, dependendo da pele da pessoa. E é importante que ela tenha consciência do profissional que vai fazer essa maquiagem definitiva, né? Se ela realmente gosta do trabalho, se é um trabalho natural. Porque, imagina, a gente tem vários casos, né? Em consultório, de pessoas que fazem, por exemplo, a sobrancelha definitiva, mas depois não gostam. Não gostam do traçado, com o tempo o pigmento ele vai se perdendo um pouco e a pessoa se incomoda com aquilo. E é como se fosse uma tatuagem. Então a remoção precisa, muitas vezes, que a gente utilize lasers pra remoção. E não é uma remoção muito simples, né? Então é importante que a pessoa realmente tenha esse cuidado de escolher o profissional e de estar muito certa do que ela quer fazer. Além disso, como é um pigmento, né? Você vai injetar um pigmento na pele da pessoa, é possível que se desenvolvam reações alérgicas. Então esse é um outro ponto. É interessante que antes de fazer, no local que ela deseja a maquiagem definitiva, ela faça um teste, né? Pra observar se a pele dela não vai ter nenhuma reação ao pigmento. E aí já existem casos, né? De reações, inclusive, que a gente chama de granulomas. Que é como se fosse um pequeno tumor na pele, como se fosse uma resposta inflamatória muito exacerbada à presença daquele pigmento. Então esses são outros cuidados. Além disso, como é um procedimento que utiliza agulhas, né? Pra injetar o pigmento, é muito importante o cuidado com toda a higiene, a esterilização, pra que não sejam transmitidas doenças mais sérias, né? Até a hepatite, por exemplo. Então você deve ter todo esse cuidado. E aquelas pessoas que têm tendência a ter queloide também devem ter esse cuidado. Porque o queloide é aquela cicatriz, né? Muito grande. Então como é um procedimento que tem agulha, existe também esse risco. Ainda que é um risco bem pequeno, mas existe, né? Da formação do queloide. Então de uma maneira geral, esses seriam os principais pontos, né? Que a pessoa deve estar atenta. Então é interessante também que antes de fazer a maquiagem definitiva, ela procure o dermatologista pra ter uma avaliação, até pra ver se aquela imperfeição que a incomoda não tem outro tratamento, né? Que pode muitas vezes ser mais efetivo, que não precise dela recorrer à maquiagem definitiva. Então é bem muito importante que ela faça primeiro essa avaliação com o dermatologista. E aí a gente esclarece todos esses cuidados que devem ser tomados. E aí depois ela procura um profissional gabaritado, uma pessoa que ela já confie no trabalho pra fazer a maquiagem definitiva. É importante um local de referência nisso, doutora. Com certeza, muito importante. O trabalho realmente fica bem feito. A doutora Caroline Baima falou no início sobre a remoção da maquiagem. Essa remoção, ela pode se dar como, doutora? Por exemplo, a mulher vai para um evento festivo, chega em casa à noite, um simples banho com um sabonete comum já é o suficiente para remover essa maquiagem? Não, muitas vezes não. O sabonete comum, muitas vezes ele não remove a maquiagem de maneira eficaz. E aí existem vários outros produtos, né? Demaquilantes, as águas micelares hoje em dia, que são produtos que removem a maquiagem sem irritar muito a pele, né? Porque antes a gente tinha alguns produtos que eram muito abrasivos, né? Com muito álcool e aí a pessoa ia remover e ficava às vezes com a pele irritada. Então, hoje em dia a gente tem vários produtos mais suaves, com água micelar, né? Que devem ser utilizadas para que a remoção seja completa. Então, a maquiagem, ela é tida como definitiva, mas ela dura em média 5 anos, é isso, doutora? Isso, pode durar de 2 a 5 anos em geral. Ok, então. Doutora Caroline Baima, se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa que tenha a ver com essa temática, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, fica à vontade, por favor. Tá, ótimo. Basicamente é isso. Acho que o principal é essa questão do cuidado, né? De onde você vai fazer e de antes de fazer, ter uma orientação do médico dermatologista para descobrir se realmente aquela coisa, aquela doença que está lhe incomodando, aquela imperfeição, se ela tem algum outro tratamento que seja mais adequado para o caso. Ok, então. A maquiagem definitiva está sendo uma verdadeira febre, né? Impressionante, como as mulheres estão usando. Muito, muito bonito, no entanto, mas, no entanto, requer esses cuidados, né? Exatamente. Muito obrigado pelas informações. Um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço. Ok. Bom dia. Bom dia.